Assim, eu nem tô vendo o que ele tá me dizendo aqui atrás, tá ligado? Por isso que eu vou começar com vocês agora, vou te chamar uma palavra, uma palavra importante, uma palavra cativante, uma palavra importante, entendeu? Porque o pessoal aí que tá no Brasil no inverno, principalmente nos estados mais ao sul do Brasil, o pessoal mais ao sul aí do Brasil... Me perdi, chato. Ah, eu não sei o que aconteceu aqui, que eu me perdi.